Hoje em dia ninguém tá respeitando mais santo, gente. Essa é a verdade. Antigamente, na época da... que eu era pequenininho, né? É... Mamãe fazia questão que a gente ajoelhasse, orasse, agradecesse por tudo, sabe? Ficasse em jejum nesse dia de semana santa, sabe? Fazia todo aquele ritual, parecia um ritual de magia negra que mamãe fazia. Mas fazia. Fazia. Esse dia de semana santa pra ela era sagrado. E... Aí fazia aquela comida, aquela comidinha básica, né? Porque naquela época era aquela coisa mais básica, não tinha tantos recursos igual hoje. E... E a gente ia comer, agradecer, tudo e tal. Hoje em dia... O pessoal comemora com funk. Funk baixo, aquele funk, sabe? Lazarento. Que se o santo lá de cima estiver ouvindo, já tá se remexendo lá, sabe? De tanta raiva. Só de ouvir essas letras de funk que eles estão ouvindo hoje em dia, pra comemorar o feriado de semana santa. Tão enchendo a cara, mas... Hoje em dia o povo comemora enchendo a cara. Não sabe nem porquê, mas enche a cara. Hoje em dia o banquete é totalmente diferente. É aquela mesa gigantesca que todo mundo come até passar mal. Que não sabe nem porquê que tá comendo daquele jeito. Tá comemorando alguma coisa, mas não sabe porquê. Porque brasileiro é assim. Tem o feriado, tem o... Então, comendo, vamos monte de condenado. Então é isso, gente. Semana santa é pra ser guardado. Entendeu? E não pra ser comemorado com funk, proibidão. Sarra no meu peru, vou gozar na tua guela, vou botar na tua guela. Gente, que absurdo, né? E não pra ser comemorado com funk, proibidão.